E agora vamos até o Palácio do Planalto conversar com a repórter Luciana Colares de Holanda, que tem as informações sobre o dia do presidente. Lu, bom dia pra você. Olá, Renata, bom dia pra você, bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro já está aqui no Palácio do Planalto. E essa quarta-feira é dedicada a encontros com ministros. Ele começou o dia reunido com o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, e alguns parlamentares. Em seguida, ele recebe Tarcísio Gomes de Freitas, ministro da Infraestrutura, e às 11h30 da manhã é a vez do ministro Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública. À tarde, o presidente Jair Bolsonaro retoma a agenda num encontro com o ministro da Educação, Abraham Ventraup. E ontem, terça-feira, o comitê gestor Brasil OCDE, que é presidido pela Casa Civil, se reuniu e recebeu o embaixador do Reino Unido, que expressou total apoio à entrada do Brasil na OCDE. Segundo ele, vai ser bom pro país e pra organização esse compartilhamento de boas práticas. Renata? Obrigada, Luciana, pelas suas informações ao vivo. Bom trabalho pra você.